É, então tá aí a volta de Adbala e Elisa, vocês viram ali que caramba, sozinho, obviamente foi o único casal que acabou não gostando, né, quem diria que a gente iria ver esse momento, né, o Adbala voltando de uma DR com o Brenda e o Matheus e o Carol abraçando a Brenda e não gostando da volta de Adbala e Elisa, que coisa, né, cara, nossa, essa aí, por essa aí, eu não esperava, sinceramente, essa, de fato, se alguém me falasse isso lá no começo do jogo, eu realmente não acreditaria que isso iria acontecer, porque, pelo amor de Deus, cara, reviravoltas no Power Cup Brasil, né, não? Vou aproveitar, já que eu tô aqui, pra ler, obviamente, os comentários de vocês, tá, vou dar uma atualizada ali, ó, Rose falando, né, o Sujo falando do mal lavado, cobra comendo cobra, né, tá falando da Carol aí, que a Carol tá falando de Adbala, né, e a Rose dando a opinião dela em relação a essa situação, tá? A Tamir e Silva, que não ajuda esse casal com a Carol e o Sozinho, porque eles, é, eles não, não fala que o, que o, não entendi o comentário, o voto por conta da mulher, ah, tá, que mudou o voto por conta da mulher da bicicleta, tá aí o comentário da Tamiris, enfim, eu vou ficando por aqui, vai deixar o seu comentário e, eventualmente, a gente vai dando uma lida aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.